Música Conhecer o autismo, suas características, seu diagnóstico e promover um ambiente para que esses indivíduos sejam respeitados e incluídos na sociedade é importantíssimo para que tenhamos uma sociedade mais justa e equilibrada É isso que o Tricô de Ideias quer, promover as informações sobre o autismo ou transtorno do espectro autista As convidadas são doutora Manuela Rocha, psiquiatra, Sara Pini, fonaudióloga e Thaisa Junqueira, terapeuta ocupacional A cantora hoje chama-se Nívia Lins, quem toca para ela é Ricardo Paixão E o local da gravação é cheio de flores e plantas, um local harmônico e agradável para que aconteça esse bate-papo Vamos ver? Música Oi pessoal, hoje nós vamos fazer o Tricô de Ideias sobre autismo ou transtorno do espectro autista Você sabe o que é isso? Para fazer esse tema tão importante, nós estamos rodeados de flores e plantas, não podia estar melhor, né? Estamos na loja Alecrim Dourado Floricultura, um verdadeiro jardim criativo Aqui você encontra flores, mudas, plantas, rosas, vasos, enfeites Tudo selecionado pessoalmente pela Cláudia para fazer na sua casa, num evento, num casamento Ela faz os arranjos especiais, é uma verdadeira arte floral contemporânea A loja Alecrim Dourado fica aqui no alto da Paulo VI, em frente à pracinha E recomendo que venham conhecer, porque é uma loja única Bem, hoje vou mostrar o meu look Rosa Ribeiro Hoje eu estou com um macacão, shoulder, olha isso, gente, perfeito para primavera e verão A Rosa Ribeiro tem modelos lindos para primavera e verão, feminino ou masculino No feminino tem a linha festa E no masculino tem os ternos de alfaiataria e a moda casual E eu vou falar uma coisa para vocês, vocês já conhecem a loja Rosa Ribeiro? Se não conhecem, vão até lá Falar, olha gente, eu vim aqui hoje só porque a Adriana está recomendando A loja Rosa Ribeiro é enorme e tem um atendimento de boutique E você vai se sentir muito à vontade lá Fica na General Carneiro, quase lá na Alonso e Alonso Agora vou mostrar para vocês o meu modelo Arezzo de hoje Vou até sentar aqui para mostrar para vocês os detalhes Olha só, é um modelo amarrado na perna com corinho Um modelo nude, vintage e eu escolhi lá na loja Arezzo do Franca Shopping São vários modelos e é difícil até para escolher Mas a Magda e as meninas dão toda a assessoria E a loja está cheia de modelos lindos Arezzo, Franca Shopping Tricô de ideias hoje sobre autismo ou transtorno do espectro autista Você conhece alguém que já recebeu esse diagnóstico? Vamos conversar sobre isso aqui Eu vou apresentar as convidadas Doutora Manuela Duval Rocha Médica, psiquiatra geral e psiquiatra da infância e adolescência pela USP de Ribeirão Preto Trabalha no Ambulatório de Autismo da USP de Ribeirão No SER, que é o Centro Especializado em Tratamento de Autismo da APAI Trabalha no AME Docente de Medicina da Unifran E tem no consultório Instituto Mente, Cérebro e Emoções Thaisa Junqueira Prazeres Terapeuta Ocupacional Mestre em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP Terapeuta Ocupacional do Instituto de Terapia Ocupacional Sensus Viti E Sara Pini Faleiros Teixeira Fonoaudióloga pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto pela USP Aperfeiçoamento em Diagnóstico e Reabilitação em Linguagem pela USP Ribeirão E habilitada para aplicar o PECS Que é o Sistema de Comunicação pela Troca de Figuras Atende em consultório como fonaudióloga Credenciada do Hospital Regional Muito bem-vindas Vamos falar sobre esse assunto aqui tão importante E para muitas pessoas ainda tão desconhecido Doutora, como que a gente... Vamos começar por essa nomenclatura Explicando um pouquinho do histórico e da dificuldade desse diagnóstico Bom, o autismo é uma doença relativamente nova Entrou como diagnóstico no DSM-3 em 1980 Sendo que hoje a gente está no DSM-5 Que foi feito em 2013 Pela Associação Americana de Psiquiatria Historicamente, os primeiros relatos de pacientes Que condizem hoje com os sintomas do autismo Foi feito em 1911 Pelo Bloiler, que também era um psiquiatra Na época não se usava essa nomenclatura autismo Utilizava esquizofrenia de início precoce Ou demência precoce Era muito confundido com outros diagnósticos Não tinha nada muito elaborado a respeito Foi feito muitos estudos em cima disso Já em 1943 a gente entra com o Leo Kanner Também um psiquiatra Que ele fez o primeiro artigo Conseguindo atribuir alguns sinais e sintomas específicos do autismo Que foi o primeiro artigo E já contemporâneo dele, em 1944 Hans Asperger também conseguiu falar sobre o autismo Só que ele caracterizou um tipo diferente de autismo Alguém que já tinha uma... Não tinha deficiência intelectual Tinha a parte de QI, intelecto preservada Uma memória acima da média Já bem diferente dos outros pacientes Que o Leo Kanner já tinha feito o estudo Que eram pacientes com deficiência intelectual Eles tinham uma interação social muito ruim E a comunicação também era muito prejudicada Ou alguns tinham, outros não Mas era sempre prejudicada, inadequada Hoje a gente está com o DSM-5 Que é o principal livro que nos estrutura para se fazer diagnóstico Dentro da psiquiatria Hoje não se usa mais autismo Se usa transtorno do espectro autista E esse transtorno do espectro autista Ele incluiu alguns diagnósticos que nasci de 10 Sei que é um pouco complexo isso Mas nasci de 10 Era autismo infantil, transtorno desintegrativo da infância Síndrome de Asperger E só excluiu a síndrome de Hett Que ela é bem específica Também tem sintomas autísticos É apenas mulher que manifesta esses sintomas E é muito grave Gente, diagnóstico Acho tão importante fazer o diagnóstico correto Para os amigos, para os pais, das crianças Quanto mais cedo possível detectar isso Quais são as características que aparecem Que podem facilitar um diagnóstico Nós nos pautamos pelo DSM-5 de 2013 Para poder se fazer diagnóstico E é necessário três critérios Que a criança precisa ter Então o primeiro é a comunicação É um déficit na comunicação social E interação social Tendo um déficit na comunicação verbal e não verbal Um déficit na reciprocidade social E uma inadequação de manter e de se fazer relacionamentos O segundo seria os comportamentos repetitivos E estereotipados Então um comportamento motor e verbal estereotipado Ou as alterações sensoriais Que a doutora Thaisa vai falar mais tarde Além disso, uma necessidade de rotina Isso é muito intenso para as crianças com autismo E ao mesmo tempo que eles sustam Quando tem uma atividade fora da rotina Pode acontecer, né? Sim, sim Eles ficam muito agitados Muito nervosos Aquilo realmente incomoda Eu até tenho um paciente Que eu lembro que às vezes eu marcava consulta Às quatro da tarde E ele aprontava o maior escândalo Porque às quatro é o horário do lanche Então é muito rígido Também tem a necessidade de rituais Às vezes E aqueles são interesses restritos Fixos e muito intensos E o terceiro critério seria Que a gente tem que fazer esse diagnóstico Na primeira infância A gente tem do nascimento até os três anos de idade A criança tem que necessariamente Ter manifestado esses sintomas durante esse período Tá bom? Doutora Thaisa, como que é isso aí Que ela falou de sensoriais? As alterações comportamentais Que são presentes no autismo Elas podem, muitas vezes Serem justificadas pela questão sensorial Se a gente for pensar Tudo que a gente A forma como a gente age no mundo É sempre baseado numa informação sensorial Que chega pra gente Então se a gente colocar a mão num ferro quente E o ferro tá quente A gente aprende que aquilo é quente Num segundo momento A gente não vai colocar mais a mão A entrada sensorial nas crianças E nas pessoas com Indivíduos com autismo Ela, muitas vezes, ela entra de uma forma Destorcida E isso gera problemas comportamentais muito graves Então são aquelas crianças que não suportam Ambientes com muito barulho São aquelas crianças Aquelas crianças que, às vezes, não conseguem Ficar num ambiente muito luminoso Ou então só querem ficar no escuro E o que a gente tem de O que a gente chama de uma hiper-resposta Ou ela tem uma resposta muito exagerada A um estímulo que, pra gente A gente ficaria tranquilo Ou ela tem uma hiper-resposta Então aquela criança que coloca a mão, por exemplo, numa panela quente Ela não sente como a gente sentiria E aí ela acaba queimando Então todas essas questões sensoriais alteradas Modificam o comportamento desse indivíduo E faz com que o estar no mundo Não seja tão tranquilo Saara, a parte de comunicação é muito intensa Fala um pouquinho disso Na verdade, essas crianças com autismo Os indivíduos com autismo Eles têm uma linguagem muito característica É uma linguagem que é muito pouco funcional Então, eles não organizam Essa interação com o meio Essa interação com as pessoas de fora De maneira funcional Não é uma linguagem Que ele vai ter todos os aspectos emissivos Todos os aspectos receptivos normais Então é uma criança que não consegue simbolizar É uma criança que não consegue dar real função Para um objeto Ela vai brincar com um carrinho Ela não brinca com aquele carrinho Andando com ele para frente, para trás Ela brinca de uma forma descoordenada É uma criança Como a doutora Manuela já falou Ela tem a questão do concreto Então ela não tem a parte imaginária A imaginação que ela precisa Para adquirir a linguagem Então ela não consegue abstrair as coisas do mundo Os eventos do mundo E isso torna a comunicação muito complicada Porque é uma comunicação Com características de muitas palavras isoladas Às vezes eles até formam algumas frases Mas não conseguem formar um discurso E é importante a gente salientar Que são crianças que É uma grande expectativa dos pais Que nem sempre essas crianças serão verbais Nem sempre elas conseguirão formar discursos Ou mesmo as frases Pode acontecer de ser totalmente não verbal Sim, pode acontecer Tem uma gama ampla Pode ser que fale, fale bem, fale pouco ou não fale Sim Se a criança não falar até os 5 anos É um critério de mal prognóstico De uma evolução talvez ruim O que eu percebo assim Essa nomenclatura transtorno do espectro autista É a amplitude que ela tem Desde uma criança com um distúrbio mais leve E é onde eu acho que houve muita dificuldade de diagnóstico A criança às vezes é taxada como hiperativa Agitada, antissocial, problemática E às vezes ela está nesse diagnóstico E é o que aparece para a gente no consultório Então eu tenho desde crianças que não falam nada Até crianças que falam inglês aos 2 anos Então... Hiperlequia, né? Exatamente Gente, nós vamos falar bastante sobre reabilitação do segundo bloco Tratamentos, voltar aqui nesse assunto Nós vamos ter que chamar ao intervalo Antes eu gostaria de lembrar vocês do restaurante Laborgata Que é um restaurante incrível para você ir com os familiares, amigos Um jantar romântico com pratos à la carte deliciosos Tem o risoto às terças e quartas O festival de risoto E tem o festival de massas às quintas-feiras E tem uma coisa que eu vou contar para vocês O Laborgata foi campeão no prato principal do Fast Bar esse ano Então eu acho imperdível ir lá experimentar esse prato principal Que foi tão premiado Restaurante Laborgata E a gente volta para falar desse assunto Até daqui a pouco Há mais de 40 anos no mercado imobiliário A imobiliária Dr. Fábio Lipporoni trabalha para tornar seu sonho uma realidade Através de uma equipe capacitada e com atendimento diferenciado Conseguimos encontrar o imóvel ideal para você Seja ele um apartamento, casa, chácara ou rancho Um sonho ao seu alcance Venha conhecer nossos projetos E fazer uma cotação com nossos corretores de plantão Aqui na imobiliária Dr. Fábio Lipporoni Valorizamos o que é seu Estamos de volta falando hoje sobre autismo Chamado atualmente de transtorno do espectro autista E estamos gravando no Alecrim Dourado Floricultura Um verdadeiro jardim criativo Vamos voltar ao assunto aqui Sara, Fono Fala mais um pouquinho para a gente agora Sobre a visão da reabilitação O que a gente pode fazer por essas crianças? Bom, enquanto fonoaudióloga O meu principal objetivo na reabilitação É fazer com que essa linguagem Os aspectos práticos da linguagem Fiquem o mais funcional possível Então nós vamos trabalhar desde a aquisição de linguagem Desde os aspectos simbólicos do desenvolvimento mesmo Desde Piaget lá atrás Até mesmo nas crianças não verbais Que eu preciso de uma comunicação que seja funcional Eficiente Eficiente Então é preciso que a gente entenda Que nem sempre uma comunicação funcional é a fala Então em muitos casos a gente tem aí as comunicações alternativas Para trabalhar junto com a gente Porque essa criança ela precisa ser entendida pelo mundo E ela precisa entender o mundo Então eu quero principalmente trabalhar Todos os aspectos de linguagem, claro Os aspectos de vocabulário, os aspectos semânticos Mas eu preciso da pragmática Eu preciso dessa parte prática Qual é a função que a linguagem tem no meu dia a dia Então a gente trabalha Desde as atividades lúdicas Até por exemplo Com a introdução do PECS Que é um esquema de troca de figuras Para que essa criança a partir das figuras Consiga ser entendida Consiga dizer alguma coisa sobre o mundo É muito importante essa comunicação Porque como que vive sem, né? Thaisa, e você, trabalha como? Então a terapia ocupacional Além da gente regular toda essa questão sensorial A gente trabalha muito com a independência do indivíduo Então como você falou, né? Existe uma gama muito grande Desde aquela criança que é independente Que dá conta de estar no mundo de uma forma muito funcional Até aquela criança que não é independente Que tem muitas limitações Então o terapeuta ocupacional ele atua muito Na busca de estratégias Para que esse indivíduo consiga estar no mundo Da forma mais independente possível, né? Então que ele consiga tomar bem sozinho Que ele consiga se trocar Que ele consiga estar na escola de uma forma adequada Então todas as questões de atividade de vida diária Que é isso que eu falei As atividades instrumentais da vida diária Que é o autocuidar O dar conta de cuidar de algo em casa Dar conta de ter um cachorro Dar conta de arrumar uma cama Tudo isso o terapeuta ocupacional vai atuar Então é pensar na funcionalidade desse indivíduo Mesmo diante das limitações dele Você vai trabalhar com essas limitações Por exemplo, interessante essas questões sensoriais Às vezes até o tato não suporta O som, a luz Você trabalha tentando diminuir isso Desensibilizando Isso, a gente trabalha sensibilizando Ou desensibilizando Dependendo, às vezes a pessoa tem menos Mas buscando a funcionalidade desse indivíduo Nas atividades do dia a dia dele Então muitas vezes a gente consegue Através de um trabalho conjunto com a equipe Fazer com que aquele indivíduo dê conta De fazer atividades que a princípio Pareciam impossíveis O indivíduo dá conta de ter uma vida independente Que a princípio parecia ser impossível Qual é essa equipe, gente? Que é a ideal? É pautada na fonoaudióloga Fono Na terapeuta ocupacional Na psicóloga Que faça o transtorno A terapia cognitivo-comportamental A aba A análise aplicada ao comportamento Então é multidisciplinar Na verdade o tratamento Como médica A gente entra Para fazer diagnóstico Fazer essas orientações Mais gerais Em relação ao tratamento Se necessário Entrar com medicação Quando o paciente Necessita Quando ele apresenta Algum sintoma Do tipo agitação Psicomotora Agressividade Ansiedade Porque dentro do espectro autista Esses pacientes podem ter Outras comorbidades psiquiátricas O transtorno de déficit de atenção E hiperatividade Então tudo isso É possível se medicar Para melhorar a qualidade Dos atendimentos Das terapias Mas o tratamento Do espectro autista É multidisciplinar Assim E quanto antes O diagnóstico Quanto mais precoce O diagnóstico E por isso é importante Mais ele vai Evoluir Positivamente E muitas vezes Inclusive consegue Sair do espectro autista Não existe cura Para o autismo Isso também é importantíssimo Não tem cura Mas os pacientes Tem como melhorar Como evoluir E quando o diagnóstico Quanto mais precoce Melhor A gente sabe Que antes dos dois anos Tem 80% De chance De melhora Acima dos cinco Essa porcentagem Já cai muito E assim As medicações Eu sei que existem Muita resistência Muito preconceito E muito preconceito Mas a medicação Vem para trazer Qualidade de vida Para a criança E para a família A medicação correta Ela vai diminuir Aquele sintoma exacerbado Que está atrapalhando Inclusive na reabilitação O problema Eu sempre falo isso No programa O problema da medicação É a inadequada Se ela é inadequada Lógico que ela vai atrapalhar Mas se ela é feita De forma positiva Ela vem para acrescentar Né gente Eu até vi uma reportagem Falando da diferença Da criança hiperativa Para a criança autista Você sabe Assim Para o pai que está em casa Eu Pelo que eu li lá A hiperatividade É mais motora É mais Não é social Na verdade é o seguinte São diagnósticos bem diferentes Mas podem se confundir Podem se confundir Porque tem como A criança do espectro autista Ela ter sintomas De transtorno De déficit de atenção E hiperatividade Mas se a gente pegar Um diagnóstico Uma criança Só com transtorno De déficit de atenção E hiperatividade Ela é diferente Porque não vai ter Alteração de interação social Assim Pode até ser inadequada Porque eles são agitados São crianças agitadas Crianças que às vezes Não aguardam o momento deles Eles são um pouco agressivos E aí atrapalham um pouco Mas eles conseguem Fazer relacionamentos E ter uma vida E com a medicação Por exemplo Que é o psicoestimulante Quando bem indicado Quando a criança Realmente tem O transtorno de déficit De atenção e hiperatividade Você vê uma melhora Assim Gigante E rápida Diferente do espectro autista Com relação também Ao nível cognitivo Ao nível intelectual Existe uma gama variada Tem aquele mito De que o autista É super dotado Até porque teve O filme Rayman Na verdade Essa é uma minoria O que a gente vê hoje Que é possível Dentro do DSM É possível Se fazer o diagnóstico E você incluir Deficiência intelectual Qual o nível Se é leve, moderada Ou grave Ou não tem alteração De deficiência intelectual Não tem um déficit Cognitivo Que é mais raro Não ter déficit Esses casos Que são muito inteligentes Tem uma hiperlexia Igual a Sara disse Normalmente É raro Não é tão comum E é um mito Que às vezes A pessoa associa ao autista E estatística Vamos falar um pouquinho Não sei quais são As estatísticas Mas me parece Muito alto o índice As últimas estatísticas Foram de 1 para 68 E outra coisa importante São 4 homens Para uma mulher Teoricamente A cada 4 homens autistas E uma estatística É muito alta Até comparada a Down Que a gente vê muito Eu acho que é a dificuldade Do diagnóstico mesmo Então às vezes tem Mas ninguém sabe que tem Gente Nosso tempo acabou Infelizmente Eu queria agradecer Muito a presença de vocês São profissionais Muito comprometidas Num tema tão delicado Aos pais que estão em casa Procurem informações Procurem centros de apoio Na PAI em Franca Tem a associação também Dos pais Que está orientando também E muita leitura Mas desde que seja De fonte confiável Um abraço para vocês Agradeço muito a presença E agora nós vamos Despedir delas aqui Para chamar a cantora Nívia Lins Ela que está aqui Quem vai tocar para ela É Ricardo Paixão Vamos lá? Olá pessoal Eu sou a Nívia Lins Eu sou de São Paulo Sou professora de História Atualmente eu venho Desenvolvendo uma pesquisa De pós-graduação Com foco em História da Música E paralelamente a isso Eu tenho um projeto musical Também Junto com o músico Ricardo Paixão É uma grande satisfação Aqui para a gente Estar aqui com vocês A gente agradece muito O convite, Adriana E nós vamos apresentar aqui Dois sambas Um tradicional Que chama Evite Meu Amor Do Cartola E outro Via de Fato Do trio Meta Meta Que é um samba Mais contemporâneo Espero que vocês gostem Obrigada Evite meu amor Recuse os braços meus Que evitarei os beijos teus Culpado foi destino Se somos dois feridos Pois preparou a trama E entregou ao cupido Vem, vejo, está chorando Por certo chorarei Ferido está teu coração E peço-te perdão Nas vezes que errei Mas esse amor evitarei Mas esse amor evitarei Mas esse amor evitarei Minha reta a caminhar Sem saber onde vai dar No breu Sigo o sol E o corpo no espaço é pó Me alimento desse breu Já nem sinto quem sou eu Noturno fingaz Já não sei se sou capaz de parar Bifurcação Entroncamento Contra a mão São Luas sem fim Vias de fato Aos pés de quem Desrespeitou os sinais E atravessou o ileso Decidiu flutuar Quis se plantar de peso Quando a noite cansar E a luz brotar a esmo Sigo o meu caminhar Nunca amanheço mesmo Nunca amanheço mesmo Nunca amanheço mesmo Nunca amanheço mesmo Que lindo! Obrigada!